Olá pessoal do canal Rorô da Govral, estou mostrando para vocês mais um vídeo está semente germinando, depois de dar uma chuva da semente já começa a germinar semente da imbira, vou catar essas que estão começando a germinar para mim fazer plantio, fazer muda eu levo elas e pronto aqui é uma estrada onde passam animais, porém ela não vai crescer aqui os animais acabam esmagando ela, acabam pisando, eu vou coletar um pouco aqui, levar, fazer plantio está aí germinando é a semente da imbira o pé da imbira é essa árvore, é enorme aqui muito linda vou coletar, amarrar algumas aqui, tem muitas, olha a quantidade de sementes germinando vou levar, fazer plantio quando crescer as muda, farei um vídeo e mostro para vocês é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo no mesmo local que eu fiz o vídeo esses dias aqui, porém foi antes e depois da chuva dia que eu catei a semente está no outro vídeo aí, a semente estava seco aqui, não tinha chovido dois dias depois choveu, a semente já começa toda germinando aqui no chão porém aquela estrada que passa animais vão acabar esmagando a semente raramente vai crescer algum pé aqui, só se crescer algum dentro dos matos aí porém na estrada aqui bem difícil algum sobreviver vou estar levando fazendo um plantio para quem acompanha nosso canal aí há mais tempo desde o começo, desde o início deve ter visto aí a gente faz plantio de mudas fazendo uns reflorestamento plantando a gente faz a coleta de semente produzir as mudas mais aqui vou catar mais agora semente germinando para vocês perceberem aí o brotinho da semente da semente aqui até tem maio o brotinho basta dar uma chuvada já começa toda germinando eu estou aqui espontando estou coletando aqui eu não vou levar muito tem outros tipos de sementes plantadas outras plantas já plantadas quando elas crescer irei plantar no terreno onde estou fazendo um reflorestamento fazendo plantio de mudas estou com a embalagem aqui no bolso está colocando um erro para me levar a embalagem aqui está ventando aqui vou plantar o vento está envirando a sacola aqui a embalagem a embalagem está aqui a semente tudo começando aqui aqui catar mais algumas aqui se inscreva deixa seu like aí ajude nosso canal dá uma força para o nosso trabalho se você que gosta deste tipo de conteúdo compartilhe nossos vídeos para mais pessoas conhecer nosso trabalho a gente agradece de coração cada um de vocês inscrito faz parte do nosso trabalho ajuda nós a bater a meta de treze mil inscritos a nossa meta é chegar nos treze mil é isso aí pessoal se você gostou deste vídeo deixa seu like aí se inscreva no nosso canal valeu um forte abraço todos com Deus fui até o próximo vídeo tchau